Sem dúvida, a meditação nos ajuda a viver com mais equilíbrio. Já existem várias pesquisas demonstrando que a meditação faz com que as pessoas se libertem de doenças de ordem emocional, de doenças psicossomáticas. Por que a meditação é tão eficaz nesse sentido? Porque a meditação é um movimento de nós aquietarmos a nossa mente. Nos momentos em que a pessoa utiliza da meditação, ela se abstrai das questões externas, das questões circunstanciais da vida, de várias coisas que normalmente nos inquietam, nos perturba a mente. E naquele momento em que ela se recolhe em meditação, que existem várias técnicas para meditação, e a pessoa que tiver interesse pode buscar na literatura. Nós temos muitas técnicas. No Projeto Espiritizar temos dois livros específicos sobre meditação e mais um outro que aborda a meditação, a oração e a fé como instrumentos de evolução do espírito. O que acontece quando a pessoa entra em meditação? Ela vai acerenar a sua mente, entrar num estado de maior quietude, de contato com a essência divina que ela é, e nesse contato tudo se acerena, tudo se tranquiliza. E a pessoa pode, inclusive, naquele momento, perceber formas de lidar com determinadas circunstâncias que antes a inquietavam muito, a perturbavam muito. E no momento da meditação, vem insights, o nosso anjo de guarda pode nos intuir a determinadas práticas que no dia a dia, com a mente muito inquieta, nós não temos como perceber. E naquele instante em que nós aquietamos a mente, que pode ser durante 10, 15, 20 minutos, fazendo uma visualização, ou uma reflexão, ou não, simplesmente o processo de esvaziar a mente, nós conseguimos nos auxiliar por meio dessa técnica milenar chamada meditação. Legenda por Sônia Ruberti